Oi, oi! Eu sou o Sisu Eito, esse é o canal O Divã e a Estante. Nós já estamos assim num entardecer, então a luz já tá meio amarela, mas tudo bem, fica lindo também, plena. E hoje nós vamos fazer um balanço do que foi lido, como foi lido em 2022, e vamos falar um pouco sobre os projetos, o que eu estou pensando para 2023. Em 2022, para quem me segue lá no Instagram, deve ter visto que eu fiz alguns gráficos, coloquei algumas informações assim. Também no Goodreads eu fui lançando, principalmente no final que eu tinha deixado um mês e meio assim atrasado, eu abri na semana passada, lancei todos os livros que eu tinha lido em dezembro também. Então, fiz todo esse balanço e eu vou passar para vocês algumas informações. Minha meta no ano passado era ler 80 livros e eu li 102 livros, superei bastante a meta. No entanto, esses livros foram livros menores, bem menores do que os livros que eu lia anteriormente. Eu costumava ler por ano 70, 80 livros, teve ano que eu li 79, teve ano que eu li 84, sem dúvida 102 foi meu recorde. Mas os livros foram bem menores esse ano e eu vou explicar por quê. Porque a gente teve clubes de leitura em que o limite do número de páginas era, eu estabeleci eu mesma, de 250 páginas, estourando 300 páginas. Então, eu busquei muito mais livros menores para que eu pudesse selecionar como curadora desses clubes de leitura, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, os livros foram menores de maneira geral. Dentro desses 102 aí, nós somamos 18.579 páginas lidas. E isso deu uma média de 182 páginas por livro. Então, são livros pequenos, né? Todos os livros com... É claro que eu li livros maiores, mas a média foi de 182 páginas. Então, de maneira geral, eu li muita quantidade, mas não tanto em número de páginas. A minha média por mês foi de 8,5 livros, né? Se a gente pega 102 dividido por 12, dá 8,5 livros por mês. Então, é uma média bem significativa. Eu acho 8 livros por mês bem bom. E o mês de julho foi o mês em que eu mais li, que eu li 15 livros. Eu tô aqui com uma cola, gente. Fiz uma colinha pra falar pra vocês. O que mais me deixou feliz é que eu, deliberadamente, escolhi ler mais autoras, mulheres. Então, eu tive, nesse mês, meu recorde também de leituras de mulheres. Foram 49 livros escritos por mulheres ou mulheres trans, que eu, inclusive, acho que eu me recordo agora, li um ou dois. E 51 livros escritos por homens. E um deles foi escrito por homens e mulheres juntamente. Foram quatro pessoas que escreveram juntos o livro. Então, tinha homens e mulheres. Isso me deixou muito feliz de eu ter conseguido que a metade dos meus livros fossem de autoras. E também, outra coisa que eu fiquei muito contente, é que desses 102 livros, 30 livros foram de autores brasileiros. Que foi uma coisa também que eu quis muito. Que era, já vem alguns anos, querendo ler mais autores contemporâneos brasileiros. Essa safra maravilhosa, na minha opinião, de novos autores. E li 19 italianos. E aí tem um motivo. Um deles é que eu voltei a ler a HQ da Julia Kendall. E é uma HQ de um artista italiano. Eu também li toda a obra que faltava eu ler da Helena Ferranti e do Domenico Starnoni. Porque eu participei de um curso de literatura comparada com esses dois autores. Então, li bastante coisa italiana. Foi o segundo país com o maior número de escritores, né? Dessa origem, da Itália. Foram nove livros com autores franceses. E aí também tem um motivo. Eu li toda a obra da Annie Hernot. Toda não. Falta ainda os anos, né? Publicado no Brasil. O restante eu li. Então, desses aqui, a gente já tem uma grande quantidade. Que é da Annie Hernot. Foram seis de origem dos Estados Unidos. Cinco da Argentina. Cinco da Alemanha. Quatro do Japão. E aí a gente também inclui os mangás. Que eu comecei a ler esse ano mais HQs em mangás. Quatro da Inglaterra. E os demais. Dentre os países do mundo. Eu li, gente, 25 países diferentes no ano de 2022. Isso também me alegrou muito, muito. Mostra, né? Uma diversidade também nas histórias. Nessas ambientações. No tempo em que essas histórias se passam. Enfim. Fiquei muito feliz com o meu desempenho em 2022. Acho que em 2023 não vou conseguir superar. Destes livros aí. Desses 102 livros. Eu categorizo eles por estrelas. Uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas. E às vezes eu favorito. Não existe aqui 4,5 estrelas. Nem 3,8 estrelas. São estrelas inteiras. Então, como é que ficou também o percentual dos estrelados pra mim? 42% dos livros que eu li, eu dei 5 estrelas. Que eu achei surpreendentes. 32% eu gostei muito, dei 4 estrelas. 23% valeram a pena. E aí, são as três estrelas. 7%, duas estrelas, pra mim foram decepcionantes. E uma estrela seria, na minha categorização aqui, perdi meu tempo. Mas nenhum livro em 2022 ganhou só uma estrela. Talvez porque eu desista? Antes de ver que o livro é uma perda de tempo? Pode ser. Um quarto dos livros que eu li, foram favoritados. Foram coraçõezinhos. Foram do meu coração. Então, eu achei também bom. Bom desempenho. Li muita coisa boa. Fui bem seleta, bem seletiva aí, nas minhas escolhas em 2022. Pois é, gente. A bateria acabou. O dia virou. Estamos no dia seguinte. Vamos continuar a gravação desse vídeo. Espero ficar no mesmo ritmo. Ontem eu sei que a luz estava ruim, porque já era mais tarde. Hoje a luz está melhor. Estou linda, plena. Então, vamos seguir esse vídeo? Vamos. Estou aqui com a minha cola, ó. Frente e verso. E eu queria dizer pra vocês que em novembro, na Flip, eu e o Caio estreamos o blog, o divanhaestante.com. É mais o Caio que tem escrito, né? Mas é um projeto de nós dois. Tem o site, é uma parte que fala sobre mim. E o blog que a gente está atualizando diariamente com assuntos sobre livros, sobre filmes, séries, música. E a nossa estreia foi na Flip, fazendo um diário de cada um dos dias que a gente esteve lá na Flip. Com fotos, fotos nossas, fotos dos pets. Então, vale super a pena vocês darem uma conferida. O trabalho está muito bonito. E comentem lá e assinem o blog, porque aí chega material todos os dias no e-mail de vocês. Além do blog, então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que eu tenho pensado pro canal. Em 2022 foi um ano que o canal cresceu muito. Este canal no YouTube cresceu demais. E muito disso se deve ao fato de eu estar trabalhando junto com a Catarina, minha filha, que está fazendo a edição dos vídeos pra mim. E essa parceria com ela tem funcionado super bem, porque antes a demanda ficava muito grande pra mim. Tanto da leitura dos livros, na gravação dos vídeos e depois na edição dos vídeos. E eu não sou tão ágil pra fazer edição. E aí eu combinei com ela. E o mais legal disso tudo é que ela se torna uma parceira também pra mim. Com ideias, com propostas pros vídeos. É alguém com quem eu compartilho a produção do canal. Então, eu acho que deu super certo. E vocês têm reconhecido esse investimento nosso aí no canal ao longo de 2022. Em geral, a gente posta vídeos às quartas e domingos. No finalzinho do dia, à noitinha, assim, seis, entre seis e sete da noite. Seis e meia da tarde, mais ou menos. E este mês de janeiro, estou querendo fazer três vídeos, porque somos dessas, né? A gente quer incrementar o canal quando a gente tem um tempinho de sobra. E é o caso aqui, né? O Instituto tá de férias. Eu tenho lido mais. Eu falei, quer saber? Vou fazer três vídeos em janeiro pra ver se a gente dá mais gás aqui no canal. Então, se você é um seguidor aqui, por favor, curta, envie pra outras pessoas, comente. Porque isso aí aumenta o engajamento do canal, distribuição, na verdade, desse vídeo pra outras pessoas. E a gente tá super afim. Não que seja minha principal, meu principal objetivo, o crescimento em números do canal. Mas é muito legal perceber que a gente tá sendo reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Então, dito isto, que em janeiro teremos três vídeos, as quartas, sextas e domingos. Eu digo também, serei obrigada a dizer, que vários projetos aqui do canal, ao longo de 2022, floparam lindamente, né? E tudo bem. É assim mesmo. Um desses projetos foi a leitura de Nelson Rodrigues. Eu tinha combinado com vocês que faria a leitura de toda a obra de Nelson Rodrigues, romances, crônicas, peças de teatro. E já no terceiro mês, flopei, não segui. Peguei um romance dele, Meu Destino é Pecar, e é um calhamaço. E fui lendo, 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 lendo. Quando chegou na página 200, eu fiquei com conta de ler outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa. Até que dois meses, três se passaram. E Meu Destino é Pecar ficou na estante. Voltou, na verdade, pra estante. E desistir plenamente, estou muito feliz com a minha desistência nesse momento. Não é a hora, então, de eu pegar um projeto de cinco anos, lendo o mesmo autor. Por agora, eu acho que vai ser um pouco cansativo. Foi um projeto um pouco ambicioso. Outro projeto ambicioso também, que eu já sinto que afundou, foi a meta dos 50 livros até 50 anos. Eu estou agora com 46, farei 47 aí no início de 2023, em abril. Inclusive, se quiserem mandar presentes, tá? Meu aniversário é dia 19 de abril. Ficarei muito feliz, receber livros de vocês. Mas, voltando ao assunto aqui, eu teria que ler pelo menos um livro por mês, desde o início do projeto, até os 50 anos, pra que eu conseguisse ler 50 livros, né? A gente tinha menos de 50 meses, quando eu fiz essa combinação aqui no canal. A gente tinha 48 meses. E eu não li os livros que eu me propus no ano de 2022, então, eu já tô em dívida aí. Outra coisa que é bem bacana falar, é que eu tenho dois projetos com pessoas queridas aqui no canal. Um deles é o projeto Nós Três em Resenha, que faço eu, Gerlã e Guilherme. São dois amigos queridos. A gente sempre janta juntos, ou toma café da manhã juntos, no dia da gravação do vídeo. E é uma parte deliciosa, né? Além de fazer a leitura junto com eles, e a gente fica batendo papo no nosso grupinho lá, sobre o que a gente tá sentindo, o que a gente tá achando de cada um dos personagens e tal. É um projeto muito gostoso, eu amo ler com eles. E esse projeto persiste, permanece. Cada um dos meses, eu, Gerlã ou Guilherme, somos os curadores pros outros dois amigos. Então, em janeiro, a curadora serei eu, e eu já escolhi o livro, Eliette, A Vida Normal. E esse vídeo, com nós três conversando sobre este livro, deve sair aqui no canal até o final do mês de janeiro. E assim sucessivamente. O próximo mês de fevereiro, o curador é o Gerlã. Ele ainda não escolheu o livro, e nós vamos seguindo assim. Então, este projeto, nós três em resenha, permanece cheio de amor. Outro projeto que eu adoro, é o Literariamente, que eu faço junto com a Angelita Escárdoa. A Angelita é psicóloga, eu admiro muito a Angelita. Eu acho os vídeos com ela super ricos, e é um projeto que eu tenho muito prazer em fazer. Apesar de que, eu e ela temos uma dificuldade maior de afinar nossas agendas pra gravação. A Angelita não mora mais aqui na minha cidade. Mora aqui no meu estado, mas um pouquinho longe. Então, a gente faz tudo gravado, né? Uma ligação de Google Meet, e a gente grava esse vídeo pro canal. E a Angelita, que costuma ser a curadora, ela escolheu já que a gente gravasse Frankenstein. Eu estou enrolando ela, não consegui reler, porque eu já li uma vez. Tô querendo reler pra gravar o vídeo esse mês. A gente deve dar conta de fazer isso. E provavelmente a gente deve fazer vídeos a cada dois meses aqui no canal. Enfim, dentre os vídeos que eu pretendo fazer, tem algumas coisas que vocês gostam muito. Que é o vlog, que são as listas. Então, eu tô querendo fazer, por exemplo, listas de livros que eu indicaria pra personagens de alguma série, ou de algum filme que eu estarei assistindo. Outra coisa, falar de lançamentos de livros, de séries, de filmes. Então, eu tô com um planejamento super lindo, ó. Comprei um planner exclusivamente pra escrever meus planos de vídeos pro canal, as metas, fazer a lista de todos os posts no Instagram. Gente, meu Instagram é super literário e super ativo. Dão uma olhadinha lá, se vocês não me seguem, se zoeito, vocês me acham no Instagram. E também, se zoeito, vocês me acham no Goodreads. Acho que eu não falei isso ainda. Se falei, tô falando de novo. Que é pra você não deixar de me seguir em todas as outras redes. Em 2022, a gente teve também o início de um projeto, que é um projeto do meu coração, que é o Instituto, na verdade, né? Eu e Angélica iniciamos um Instituto de Psicanálise, que se chama Gradiva. E nesse Instituto, a gente faz um encontro mensal de literatura e psicanálise. Esse encontro, ele é aberto para convidados. Hoje, ele já tá com 160 membros. Então, é um clube de leitura super grande, né? 160 pessoas é bastante gente. E sempre no último sábado do mês, a gente se encontra para uma conversa sobre o livro que foi escolhido. Eu faço a curadoria desses livros, indico dois livros. E as pessoas votam em um dos dois e escolhem um dos dois para que a gente discuta. Em geral, eu chamo convidados também para falar um pouco. Pessoas especialistas, psicanalistas ou de outras áreas de conhecimento para falar um pouco sobre alguma temática que esse livro, esse romance, traz para a gente. Então, em 2022, foram 11 livros. Em 2023, a gente está de férias em janeiro, mas a partir de fevereiro, retomamos os encontros do projeto da Gradiva. E, por causa disso, eu estou lendo super, né, gente? É uma tarefa que exige muito a minha leitura e o estudo dos livros sobre os quais a gente vai falar. Então, foi um dos motivos pelos quais eu também li bastante esse ano é para fazer a curadoria do Clube da Gradiva. E, se você tiver interesse, pode falar comigo por aqui. Quem sabe, né, a gente tem espaço para você lá. Mentira, a gente tem espaço para você lá. É só procurar. Uma outra coisa especialíssima que a gente está começando em 2023. Em 2022, foi um ano de planejamento, de negociações, de construção de projeto. É o projeto de remissão pela leitura. É, numa unidade prisional aqui de Viana, né, no Espírito Santo, que é exclusiva LGBTQIA+. E eu fui convidada pela Sejus. A gente fez um convênio, né, entre a Secretaria de Justiça do Estado, do Espírito Santo, e a gente, né, através do Instituto Gradiva, para desenvolver esse clube de leitura lá nessa unidade, com os internos lá da unidade. Serão 12 internos e mais duas estagiárias comigo, psicanalistas. E eu que vamos, né, estou coordenando aí esse projeto. Estou muito, muito feliz. A Todavia é uma parceira que está apoiando esse trabalho, enviando os livros que a gente vai utilizar com esses internos lá, nessas discussões, nesses bate-papos. Sempre serão, eu acho que, a segunda, sexta-feira de cada mês, os encontros. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, tem um vídeo aqui no canal, exclusivo, mostrando os livros que chegaram pela Todavia, né, os primeiros. E falando um pouquinho melhor sobre esse projeto, que eu estou apaixonada, estou me sentindo muito realizada de poder iniciar essa execução a partir de fevereiro também. Em 2022, eu fiz um monte de cursos em literatura, gente. Eu participei de clubes de leitura, do clube de leitura da deriva, como participante, não como coordenadora. Participei de cursos de literatura comparada, participei de cursos livres, diversos na área de literatura. Estou participando ainda do curso de formação de mediadores em clubes de leitura pelo Escreveteira, com a Luciana e com a Janine. Então, assim, estou super dedicada ao desenvolvimento das coisas em literatura, com foco em psicanálise, que é a minha atividade profissional. E também, em 2023, já coloquei na minha agenda tanto a participação nesses cursos que eu sigo, né? Continuo no clube de leitura da deriva, continuo no projeto Escrevedeira e de olho em outros cursos, sempre porque eu amo, adoro. E também devo ir na Flip em 2023, e a Flip volta para o mês de julho. Eu gostei muito desse retorno da Flip ao mês de julho. Então, vocês entenderam qual é toda a programação aqui, não entenderam? Agora, para finalizar, eu vou dizer para vocês que todos os meses eu faço a TBR do mês, que seria a To Be Read, né? O que eu pretendo ler ao longo daquele mês. E eu tenho uma listinha aqui de projetos, né? Ou obrigações que eu preciso seguir. Então, todos os meses eu leio dois livros, pelo menos, para indicar para o Clube da Gradiva, porque lá eu faço indicação de dois livros, então eu escolho dois para ler, para indicar. Mas se um deles eu não acho que é uma boa indicação, eu faço a leitura de mais um, então, a cada TBR eu tenho dois livros aqui para o Clube da Gradiva. Tem o projeto Nós Três em Resenha, que a gente escolhe um livro também. Tem o projeto com Angelita, literariamente, que às vezes é naquele mês, às vezes falha um mês, enfim, a ideia era que fosse mensal. Mas a gente tem feito o bimestral. Temos também o livro da meta de 12 livros para 2023. É importante que eu leia pelo menos um livro por mês. Eu tenho escolhido ler também uma HQ por mês. Esse mês eu fui muito bem sucedida, li mais de duas, três por mês. Tem também um livro que eu pretendo ler em psicanálise, ou crítica literária, ou sociologia, ou filosofia. Então, um livro mais técnico, digamos assim, que eu pretendo colocar na TBR sempre. E tem o livro que eu preciso ler para fazer a curadoria do Clube de Remissão pela Leitura, lá na unidade prisional. Então, gente, não é nada, não é nada. Nós temos aí oito livros, pelo menos, por mês, para ler a cada mês daqui para frente. Então, torçam por mim, façam sua lista também, divide comigo aqui livros que você acha que poderiam ser boas indicações para esses projetos. Eu vou adorar ouvir. Siga o canal, nos apoie, né, comentando, indicando para outras pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu estou planejando para 2023. Um beijo grande, e até a próxima. Tchau, tchau!